Bem amigos, voltamos aqui novamente. Hoje nós estamos aqui no Parque Marajoara, cidade de Santo André. E vamos aproveitar aqui, vamos dar uma rodadinha aqui na região. E vamos ver aí as belas imagens da região, ok? Nós estamos aqui na rua Glauber Rocha. Você que está chegando nesse canal aqui, pessoal, já se inscreve aí, porque todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal. Sempre transmitindo de algum lugar do nosso país, ok? Então vamos subindo aqui a Glauber Rocha. Uma pracinha aqui. Uma pracinha bem interessante. Qual o nome dessa praça aqui? Deixa eu ver ali. É a Praça Roque. Entendeu? Passando aqui de frente a Praça Roque. Vamos subindo aqui o Parque Marajoara. E vamos aqui apreciando aí as belas imagens da região, pessoal. Aqui nós vamos... Uma lojinha de modas aqui, ó. Breixó da Rede. Vou descer nessa rua aqui. Deixa eu atravessar. Essa aqui é a Rua de Adema. Ok? Então vamos aí desbravando mais um pouquinho aí dessa região. Pessoal, já temos uma novidade aqui no canal, tá? A partir desse vídeo aqui, no final desse vídeo, você poderá acessar a playlist Santo André. É isso aí. Vamos no último vídeo aí. Vocês votaram positivamente aí a respeito da criação de uma playlist da cidade de Santo André. Então, a partir desse vídeo aqui, nós teremos a playlist Santo André. Ok? Então vamos pegar a Rua Rogério Jorge. Isso tudo aqui é Parque Marajoara, pessoal. Olha aí. Tem um... Um campinho de futebol aí, ó. Pra galera... Esticar... As pernas, queimar as calorias. Campinho no barro, hein? Campinho no bairro, é... Não, no barro... É cruel, né? Essa aqui é a Rua Vitória Pena de Jorge. Jorge! Cruzamentozinho aqui. Demanda uma certa... Atenção. Vamos... Descendo aqui, né? Parque Marajoara. É isso aí, pessoal. É o que tem pra hoje, né? Aqui a nossa... Esquerda aqui é uma ruasinha sem saída, né? Não tem saída. Não tem como... Avançar. Aqui é outra rua sem saída. De acordo com o GPS ali, tá dizendo que é sem saída, né? Então não adianta seguir pra aquele lado de lá. A saída é para o lado de cá. Então vamos seguindo aqui. Desbravando aqui a região. Rua Silas do Nalon Gonzaga. Aí, Pixaria Express. Express. Vamos aqui. Chegou a nossa vez. Agora a gente segue com tranquilidade. A gente aguarda a nossa vez aqui. Esse aqui é o pedacinho da Major Nepomuceno. Ônibus parado. Deu condição. A gente segue com tranquilidade. Bom, se tivéssemos descido nessa aqui, daria pra se fazer o retorno, né? Mas não deu. Enfim. Não deu, não deu, né? Então vamos... Seguindo aqui pela Giovanni Batista Pirelli. Cooperativa de consumo aqui. COPE. E vamos fazer aí o devido retorno. Ok? Essa aqui é uma rua sem saída. Não adianta querer entrar por ela. Essa aqui dá condição, mas o... Semáforo está vermelho. Nossa vez. Seguindo. Aqui nós vamos fazer o devido retorno aqui. Essa aqui é a finalzinha aqui. É a Avenida São Paulo, pessoal. Nossa vez. Vamos embora. Aqui iremos fazer aqui o retorno. Permaneceremos aqui na Giovanni Batista Pirelli. E ali na frente a gente vai... Iremos pegar a nossa direita. Direita. Vamos aí... Apreciando... As belas imagens da região. Vamos seguindo aqui. E aí... Então, a gente vai parar. Parou. Aqui nós temos aqui, pessoal... Uma filial aí do... Da rede Açaí. E aqui nós vamos na direção aqui... Da Avenida dos Estados. Ok? Vamos na direção ao bairro Vila Alzira. Vamos atravessar aqui agora a linha do trem, né? Passar por cima da linha do trem. Vamos pegar aqui... Aqui nós já estamos aqui... Aqui nós estamos aqui... Adentrando aqui na Avenida dos Estados. Pessoal, aqui a gente está bem na pontinha de Santo André. Ali na frente já é a divisa de Santo André com Mauá. Ok? Nós estamos já chegando já para a próxima divisa. Lá pela Giovanni Batista Pirelli... Também daria para cruzar a divisa. Nós temos até vídeo cruzando a divisa aí. Entendeu? Aquele Mauá Região Central Parte 2. É um vídeo onde eu iniciei na Giovanni Batista Pirelli... Cruzei atravessando para Mauá. Tá? Procura aí na playlist Cidade. Mauá Região Central Parte 2. Tá? E esse aqui... A gente vai entrar em Mauá... Pela Avenida dos Estados. Ok? Aqui ainda é Santo André. Para vocês terem uma ideia... Aqui ainda é Santo André. Um pedacinho aqui ainda é considerado Santo André. Bom, aí agora caindo aqui... A direita aqui... Nós pegamos a Avenida Manuel da Nóbrega. Ok? O bairro muda de nome... Olha lá... Cidade de Mauá. E aí? O bairro muda de nome... Agora esse bairro aqui é o bairro Capoava... Na cidade de Mauá. Viram ali a placa, né? Então acabamos de entrar aqui na cidade de Mauá... E... Como o nosso vídeo aí... É um vídeo hoje extremamente curto... Nós vamos aí... Apreciando as belas imagens da região. Deu uma travada no trânsito aqui... Mas nada que compromete o vídeo. Se você chegou até esse ponto do vídeo aí, pessoal... Já deixa seu likezinho aí... Que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo... Para que eu possa estar produzindo mais conteúdo igual a esse aí. Quero desejar a todos aí uma semana abençoada... Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí... Nas suas devidas profissões... Tanto no pessoal quanto no profissional. Diretamente aqui da cidade de Mauá... No bairro de Capoava... Nós vamos finalizando mais esse vídeo com o chá de ouro. Antes de mais nada... Se você entrar aqui... Cruzou a linha do trem... Você volta para Santo André novamente... E volta também para o Parque Narajoara... De onde nós saímos. Saímos do outro lado ali. Ok? Vocês vão ver no mapazinho aí... Que apenas tem uma pontinha. Ok? Então... Estou indonente, pessoal. Fui! Estou indonente, pessoal. Estou indonente, pessoal. Obrigado.